Pela vida e pela família, o deputado federal Haroldo de Oliveira reuniu-se com vários cantores de gospel em uma tarde de confraternização, em que todos eles declararam o seu apoio à sua candidatura. A nossa principal preocupação é no reino de Deus, em todos vocês, como olhou. Agora, é preciso que nós tenhamos consciência de que nós estamos vivendo um período de rápida transformação, uma transformação muito rápida, em que, se nós não influenciarmos no redirecionamento, a transformação é inibitável. Entendam isso. Mas nós temos que sofrer uma transformação, fazendo com que essa transformação passe pelo centro da vida sagrada. E, para isso, nós temos que estar atentos, nós temos que estar informados, e é isso, justamente, que me fez decidir por mais um mandato. Porque eu tenho muitos mandatos, graças a Deus, nos estudos de atendibilidade enormes no nosso bem, pelas coisas que eu já fiz, pelas coisas que eu não fiz. Mas, não basta. Então, eu quero, realmente, uma reeleição, estou lutando com isso. E nós estamos, neste momento, e nessa transformação, com um programa que vai conduzir à limitação da nossa capacidade de continuarmos com liberdade, anunciando o que nós temos de mais importante, que é a salvação. Então, eu quero que vocês expliquem sobre isso, saibam que essa é a minha luta, e eu fiz um DVD. E, nesse DVD, eu coloquei as opiniões de pessoas sérias que têm credibilidade. Fiz um DVD como um informativo do deputado. Não é instrumento eleitoral. ...de uma ameaça às liberdades e direitos democráticos garantidos na Constituição Federal do Brasil. Meios de comunicação censurados. ...aborto legalizado. ...casamento homossexual aprovado. ...proibição de exibir símbolos religiosos. ...prostituição regulamentada. ...maconha liberada. ...aprovada invasão de terras e propriedades urbanas e rurais. Você quer isso para a sua sociedade? Não, eu também não quero isso para o nosso país. Mas estas e outras questões fazem parte da decisão do governo no decreto 7037, de dezembro de 2009, assinado pelo presidente da república, e poderão ser legalizadas, atropelando a própria Constituição brasileira. É a hora da gente se unir e fazer um esforço na sociedade. E esse posicionamento nosso é muito importante, porque tem gente que está ouvindo, as pessoas estão olhando e repetindo a nossa liga. Estou feliz e estou emocionado, porque você sabe, a gente na vida, embora eu seja político, eu tenho, por princípio, o respeito absoluto à democracia, à liberdade de cada um pensar como quer. Então, esse almoço foi feito aqui hoje, levando em consideração apoios espontâneos de cantores, de ministérios de cantores. E eu fiquei muito feliz, porque veio todo mundo, todos se posicionaram a favor, receberam muito bem o meu discurso, a síntese do meu discurso, que é essa questão dos direitos da família, dos direitos da democracia, dos direitos de liberdade religiosa, enfim, contra tudo que possa desconstruir a família, que seja contra a vida. Então, eu fiquei muito feliz, porque todos assumiram e manifestaram e externaram esse posicionamento. E eu diria mais ainda, o importante não é esse apoio eventual, eleitoral, que isso é uma coisa que passa. O mais importante é que nós iniciamos hoje a conscientização de uma coisa que temos que fazer, de um trabalho de conscientização mais amplo que temos que fazer da sociedade brasileira a partir do povo evangélico.